Um dia iremos morar num lugar bem distante E iremos ali habitar em paz e alegria constante Porque Jesus foi preparar nos céus um lugar Onde somente os salvos redimidos pelos sangue de Cristo Poderão aliençar Céu, céu, céu Moradas perecerão Onde as ruas são de ouro E os muros seguem a parar Céu, céu, céu A nova Jerusalém Preparada desde o princípio Desde o céu e a terra também Amigo que me ouve agora Não tens esperança de salvação Vem a Cristo sem demora Entregar o teu coração O céu que Jesus preparou Pertence a mim e a você Aproveite agora, amigo É Jesus quem te chama Vem a Ele sem demora Céu, céu Céu, céu, céu Morada celestial Onde as ruas são de ouro E os muros seguem a parar Céu, céu, céu Céu, céu A nova Jerusalém Morada desde o princípio Desde o céu e a terra também Céu, céu, céu Morada celestial Onde as ruas são de ouro Onde as ruas são de ouro E os muros seguem a parar Céu, céu, céu A nova Jerusalém Preparada desde o princípio Desde o céu E a terra também Onde as ruas são de ouro Comopel A ter superar Aварda Nós estamos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto